Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Contorno Leste será construído com dinheiro do pedágio. Quando? 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 Ó meu filho, logo no início do Rádio Notícias Paiquire FM de hoje, a primeira notícia foi para dar divulgação de uma entrevista que o prefeito Marcelo Bellinati deu ontem em companhia do deputado estadual Tercílio Turini. Tudo bem. Contorno Leste, obras que está assegurada pelo governo federal na nova concessão de rodovias do Paraná. O prefeito falou isso, garantiu isso. O deputado estadual Tercílio Turini também informou que a decisão do Ministério da Infraestrutura de incluir o Contorno Leste no edital de licitação de concessões de rodovias é favas contadas. É macuco no imbornal. Está tudo certo. O Contorno Leste será construído, sim. Será uma realidade, sim. Mas espera um pouco aí. Calma. O tal do Ricardinho Maravilha Espinosa, que por coincidência sou eu, no pleno uso e gozo das minhas faculdades mentais, eu estou bem, viu, me ocorreu de fazer ao prefeito, ao deputado Tercílio Turini, ao diretor da InfraCoisa lá, sabe como é que é? Do governo federal, fazer para eles só uma perguntinha. Só. Eu não... Eu sou pergunteiro. Eu sou... Eu gosto de fazer perguntas. É que, trabalhando no rádio jornalismo há tantos anos, né, e, ó, ponhando nisso, viu, senhor? Eu aprendi a desconfiar de tudo. Já me chamaram de Ricardinho São Tomé Espinosa. Eu não fiquei bravo e nunca vou ficar. Sou advogado. Me formei há quarenta e tantos anos. Quer dizer, tenho alguma experiência, né? É. Eu aprendi a ler o que não está escrito nos contratos. Eu aprendi a ler o que está escrito nas entrelinhas. Eu aprendi a interpretar uma determinada palavra de várias maneiras. Sabe? Então, quero fazer ao senhor prefeito municipal e ao nosso deputado estadual Tercílio Turini, bem como ao pessoal lá da... da infraestrutura. Pergunto! Quando o quê? Bom, eu vou explicar. O contrato para a exploração do pedágio vai ter a duração de trinta anos. Trinta! Dez mais dez e mais dez. Todas as obras deverão constar do contrato de concessão. E eu pergunto, incluiu-se o contorno leste, né? Tá bom! Parabéns ao nosso prefeito pelo trabalho feito. Parabéns ao deputado estadual Tercílio Turini. Muito obrigado ao pessoal do departamento da infraestrutura. Tercílio Turini. Mas me respondam. O contorno leste será construído com dinheiro do pedágio. Sim! Quando? Depois que o pedágio for implantado daí a um ano? Daí a cinco anos? Daí a dez anos? Daí quinze anos? Para, Ricardo Espinosa! Já parei. Sabe como é que é? Eu tô acordado, meu filho. Eu tô acordado. Quando é que o contorno leste começará a ser construído pela empresa que estiver explorando o pedágio na nossa região? Ela vai poder fazer isso durante trinta anos. Trinta! E eu quero saber. Eu tenho o direito de perguntar. A construção do arco leste começará no primeiro ano quando o pedágio estiver sendo cobrado? Vai ser no quinto ano que vai começar? Vão começar no décimo ano? Vão começar quando? Coloquem isso no contrato. Senhor prefeito municipal, senhor deputado Tercílio Turini, senhores prefeitos da região metropolitana, senhor diretor da infraestrutura lá. Vamos colocar isso no contrato. A obra chamada de contorno leste terá o seu início no dia tal do mês, tal do ano tal. Até porque, bicho, atenção você. Atenção você que tá me ouvindo. e pode falar o camarada chato, senhor, não tem importância. Pode falar que eu sou chato, eu sou clica. Ainda não tem sequer o projeto em definitivo pronto. Viu, senhor? Atenção para o que eu tô falando. Ainda não tem sequer o projeto pronto definitivo. Apenas nasceu ontem a certeza de que o contorno leste será construído dentro do cronograma de obras da cobrança do pedágio. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos contentes. Mas quando é que começará a construção? Quem é que vai fazer o projeto? Que dia vai começar e que dia tem que terminar? Vamos colocar isto no contrato. Eu não nasci ontem. Eu aprendi a ler nas entrelinhas eu aprendi a ler no que não está escrito. Isso. Me desculpem a falta de modéstia. Mas a mim vocês não enganam de jeito nenhum. Vocês não enrolam. Tá todo mundo dando risada. Opa! Viva! O contorno leste e saiu! Opa! É, né? Respondam a minha pergunta. Quando começará a efetiva a construção do contorno leste aqui na região de Londrina depois que a concessionária estiver cobrando o pedágio de nós? Me respondo. Não vem com enrolação, não. Eu tô acordado. Tô contente. Tô feliz. É uma grande conquista. A certeza de que vai vir já é uma alegria. Não é uma grande alegria, mas já é. entretanto, como a concessionária terá um prazo de... Vou repetir de novo. A concessionária terá um prazo de trinta, trinta anos para explorar o pedágio. Eu quero saber a construção do contorno leste vai começar quantos anos depois que o pedágio estiver sendo cobrado. Um ano? Cinco anos? Dez? Vinte? Ou vocês vão deixar para fazer o contorno leste no vigésimo nono ano que estiverem cobrando pedágio? Ou seja, quando tiver faltando só um ano para acabar tudo. Ou seja, pertinho dos trinta anos de acabar a concessão. Me respondam essa pergunta. Não me venham com enrolação, não. Não me venham, não. Outra coisa, ainda não está definitivamente definido qual será o valor do pedágio na nossa região. Olha, eu estou acordado, olha, eu sou o clica, eu sou o chato do Ricardinho Maravilha Espinosa, mas eu não vou dar sossego para vocês enquanto vocês estiverem vivos e eu também. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito do feliz. Ricardo Espinosa.